Girando pela notícia, chamado do Diana Rogêres. Meus amigos, nós acompanhamos o caso do adolescente que matou o pai e a irmã em São Paulo. Lembra disso? Ele mata o pai, mata a irmã, quando a mãe chega a ver os corpos, ele tira a vida da mãe. E agora, um outro adolescente, na madrugada de hoje, foi apreendido por matar os pais. Os dois tinham pais adotivos. Ele matou os familiares com marteladas e ainda incendiou os corpos. E ele liga o bombeiro para avisar sobre o crime brutal. Diana Rogêres, em cima do lance, boa tarde. Boa tarde, William Travassos. Boa tarde para os ouvintes. Pois é, William, parece aí um filme de terror. Esse caso aconteceu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, na estrada da Ligação, na casa onde o adolescente morava com os pais adotivos. O menor, de 16 anos, que foi adotado aos 3 anos de idade, quer dizer, estava com os pais já há 13 anos. Ele matou os pais adotivos com golpes de martelo na cabeça e também utilizando um pedaço de madeira. Após cometer o crime, ele simplesmente saiu da casa para comprar um lanche, foi com um amigo e, depois do lanche, voltou para casa como se nada tivesse acontecido e atiou fogo no cômodo, onde estavam os corpos dos pais. Após os assassinatos, o próprio adolescente ligou para a polícia e para os bombeiros e confessou o crime aos agentes. No local, os policiais encontraram, num cômodo localizado no segundo andar da casa, os corpos de Luiz Cláudio Pinheiro e Mariana Valente, ambos de 58 anos, carbonizados. Aos policiais, esse adolescente disse o seguinte, que fez isso porque teria se desentendido com a mãe nesta quarta-feira porque ele queria faltar à escola para descansar, para poder ir para a aula de jiu-jitsu e a mãe não teria deixado ele faltar à escola. Então, por isso, ele simplesmente matou os pais. E sobre atiar fogo, o adolescente disse aos policiais que fez isso por uma questão moral, já que, segundo o jovem, o pai dele dizia que ele iria para o inferno. Bom, esse adolescente tinha mais oito irmãos. Eu apurei que desses oito irmãos, quatro eram filhos do mesmo pai e esses quatro, William, foram adotados por famílias diferentes. Entre eles está um jovem de 20 anos que não quis se identificar. Apesar dele ter sido adotado por uma família diferente, esse jovem contou que chegou a morar durante três meses com esse irmão que matou os pais e contou para a gente que ele sempre teve um comportamento agressivo. Vamos ouvi-lo. Ele pediu para distorcer a voz por medidas de segurança. Eu convivi com ele no período de 2019, entendeu? Durante três meses, na finalização do meu ensino fundamental. Os pais dele sempre trataram ele com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. A respeito dos pais dele, não tenho o que falar. Só que o comportamento do meu irmão perante a eles era muito, muito agressivo, arrogante, entendeu? Tinha que ser na hora dele. Tinha dificuldade em dizer não. Não podia pegar as coisas dele, não podia pegar nada dele que ele entrava em surto, entendeu? Tinha que ser no tempo dele. Tinha esses comportamentos bem agressivos mesmo. Era constante dentro de casa. E eu não imaginava que isso iria acontecer, né? Chegar a esse ponto. É porque ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, nem quando foi pego e nem na delegacia. Eu espero que ele cumpra a pena necessária, né? Porque matar duas vidas, né? São vidas humanas. Não é bicho, não é animal. É um ser humano, né? Que ele fique por muito tempo, pense no que ele fez. Isso é uma coisa desumana. Eu, como irmão, não passo a mão na cabeça dele. E a justiça vai decidir o que vai fazer com ele. A gente reforça que esse é um dos irmãos do agressor que pediu pra gente distorcer a voz, não quis também se identificar. Disse que ficou com medo e preferiu preservar a identidade. A gente respeitou. E em conversa por telefone com ele, William, ele não chegou a gravar essa parte, mas me contou que teve um episódio que ele pegou uma bicicleta emprestada do irmão, esse simples ato de pegar uma bicicleta emprestada, e o irmão bateu nele. Então, ele não gostava que pegassem nas coisas dele. Eu também conversei com a Denilza Maia. É uma vizinha. Disse que conhece o adolescente que matou os pais desde pequenininho. Vamos ouvir o que ela disse. Sempre brincou com todas as crianças. Ele sempre foi muito agitado, mas muito hiperativo. Sempre correndo muito, brincando pra lá e pra cá. Foi feita uma praça que ele tava sempre ali na praça, brincando. Até a menina tava contando aqui agora. Eu nem sabia que eu quase não vou na praça. Que ele tava ali de briga com os meninos, sempre batendo em alguém, porque chamavam ele de maluco. Por mais que a pessoa tenha problema, ninguém quer ser chamado de maluco, né? Aí diz que ele tava de briga ali na rua, no campo. Mas a ele chegar ao ponto de fazer o que ele fez, entendeu? É meio difícil acreditar que ele tenha feito um negócio desse. Porque o pai e a mãe o criou sempre com tanto carinho. Eram evangélicos. Ele sempre muito bem tratado, muito bem cuidado. Rapaz bem fortinho. Sempre por aqui, brincando com as outras crianças, com os outros meninos. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha feito isso, eu não acreditei. Os vizinhos contaram também, William, que ele tomava medicamentos psiquiátricos pra controlar essa agressividade que ele tinha. E que, inclusive, por isso que os pais teriam colocado ele na aula de jiu-jitsu. Pra ele controlar essa agressividade. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da capital fluminense. O adolescente foi preso, apreendido em flagrante. Levado ali pra delegacia. E agora a DH tá com a missão de ouvir testemunhas e realizar diligências pra tentar entender todos os fatos e esclarecer a motivação desses assassinatos, William. Bom, Diana Rojas, obrigado pela informação. Também tentei falar com o delegado Alexandre Herde, que é o titular da DH, mas em função da repercussão do caso e do andamento das diligências, infelizmente eu não consegui falar com o delegado. A Diana também tá em cima disso. Conseguiu a vizinha, conseguiu falar com o irmão. Assim, gente, tem um histórico aí, né? Eu acho que já fica claro. É que você não pode atribuir a uma mudança de comportamento, algum tipo de doença mental desse adolescente. É tudo muito prematuro, precisa de análise. Mas tudo indica numa alteração de comportamento dele no cotidiano, em função das brigas. Agora, eu fico imaginando, você acolhe uma criança com três anos, você coloca, porque tinha tela de proteção, a gente quem tá na live tá vendo, conseguiu ver, uma tela de proteção na casa, no segundo andar, que é justamente, agora a gente tá mostrando a casa, gente. É uma casa de dois andares, tem duas janelas, ou melhor, uma janela e uma porta voltadas pra rua, e tem uma varanda, e com uma telha, com uma cobertura de telha, e você tem uma tela de proteção, aquela que a gente coloca pra criança mesmo, né? E essa tela, quando eu puxei nas imagens antigas, né? Que são imagens que tem, acho que até de 2011, 2012, você vê que é uma imagem antiga mesmo. Ou seja, os pais colocaram, talvez pra proteger a criança lá atrás, né? Ou mostrando cuidado, carinho, atenção. E aí, de repente, você tem, por uma desavença, e aí, talvez por um problema emocional, ou de cabeça desse garoto, nós tivemos esse resultado trágico. E a gente sabe, né? Quantos pais, quantas mães, dedicam amor e carinho, acolhendo as crianças, que são frutos de uma adoção. E não é por isso. Nada justifica o que aconteceu. Isso tá relacionado a um outro tipo de coisa. E o que a gente vê é o pior do ser humano aparecendo. O que chama a atenção são dois casos muito parecidos em menos de 24 horas. E isso ganha uma repercussão enorme. Quando você vê as imagens, né? Do casal, do menino com a mãe, todo o cuidado que tem. E eu falava isso ontem aqui, sobre os pais dizendo, olha, a criança precisa de limite. Eu falava isso. Você tem que impor limite. Teu filho não pode ficar o tempo inteiro no telefone celular. Não pode ficar o tempo inteiro brincando. Ele tem obrigações. Até pra ele não se tornar um adulto preguiçoso. Você precisa dar o limite. E a criança pede esse limite. Agora você imaginar que você discute com o teu filho e ele vai te matar. Seja com uma arma, quando aconteceu em São Paulo. Porque ele conseguiu ter acesso à arma do pai. Tira a vida do pai, da irmã. E quando a mãe chega e vê os corpos, ele tira a vida da garota. E depois vai na padaria. Naturalmente compra pão pra tomar café. No dia seguinte ele faz isso. No caso do Rio de Janeiro, isso foi de São Paulo. No caso do Rio, ele mata os dois a martelada. E aí dizem que ele saiu com o amigo pra lanchar. Tamanha a loucura do ser humano. E taca fogo no quarto onde estão os pais pra apagar com os vestígios. E liga pro corpo de bombeiros. Olha, tá pegando fogo aqui. Como se nada estivesse acontecendo. Ausência de sentimento. Psicopatia. Não vejo outra tradução pra isso. Mas vamos aguardar a investigação, o laudo pericial. E é muito triste você ver uma família destruída como essa que a gente tá mostrando agora.